Salve galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um dia para o canal. Hoje o dia amanheceu lindo, sol muito bom galera, porque hoje tem evento de drift, mano. Isso mesmo, e com chuva fica tudo muito cagado. Antes de mais nada, eu preciso dar uma dica pra vocês. Pra todo mundo que gosta de futebol, é o aplicativo OneFootball. O maior aplicativo de futebol do mundo. Isso mesmo galera, vocês já devem conhecer, parceiro aqui do canal. O aplicativo é muito top galera. Com OneFootball você consegue acompanhar tudo o que acontece no campeonato brasileiro. Você consegue ver o dia, o horário dos jogos, você consegue acompanhar os resultados e também ficar ligado na tabela. E com OneFootball você não fica só ligado no Brasileirão não. Você fica ligado na Libertadores e em vários campeonatos da Europa. OneFootball é completo. E o melhor de tudo é que o aplicativo é totalmente grátis, mano. Isso mesmo pessoal, não custa nada. O link pra baixar vai estar aqui na descrição pessoal, então não perde tempo. Vai lá, acessa e baixa OneFootball. Se liga o cenário do drift aqui acontecendo no Brasil, mano. Muito massa né? A gente tá trocando o pneu do Z. Pneuzinho top aqui que a Pneu Store disponibilizou pra gente, mano. Já vou testar hoje. Esse é o pneu antigo, a gente vai botar nesse caminhão, mano. Se liga só, isso é uma Tundra, velho. É da Toyota, só que ela é muito grande. Sério, parece um caminhão, mano. Então vamos montar os pneuzinhos, daqui a pouco a gente já tá partindo pra Aldeia da Serra. E o evento de hoje vai ser top demais. Meu Zetinho já tá aqui. 350Z do Thiago Romano também já tá prontinho. É isso aí, tá tudo pronto. Partiu Aldeia da Serra Drift Meet. E aí, rapaziada, já tamo no rolé aqui, velho. Vocês não tem ideia do que é isso aqui, mano. Parece uma balada, galera. Vocês não tem ideia. Isso aqui é Drift Meet, mano. Vou mostrar o carro pra vocês, só pra vocês terem ideia do que que tá virando a cena do Drift no Brasil, mano. Vou mostrar só os carrinhos mais top, ó. 370 Cerinhos que tava lá na casa do Romano. 350Z HR. Chegou agora mais um 350Z. Outro 350Z, mano. 350Z do Thiaguinho. Mustangão do Fiuk. O meu Zeto. 350Z da Bruninha. 350Z do Fiuk. E aqui mais um 350Z. É isso aí, rapaziada. O negócio aqui é top demais, mano. Eu vou mostrar a pista. Tá rolando uma prova de kart. Que é um kartódromo, mas daqui a pouco a pista vai ser só nossa. Ó os kartezinhos rolando aqui. Mas essa aqui vai ser a entrada principal. A curva principal. Estava ouvindo essa reta aqui, a milhão. E olha a curva. Que louca, mano. E aí, estruturazinha aqui é top, mano. Olha só, tem hamburgueria até pra dar umas cachaça aqui. Lá em cima, sonzinho, DJ. Ah, estrutura, mano. O negócio aqui é fino. E aí, Thiaguinho, tá ansioso, mano? Tô. Nervoso, né? Tô cansado. Tô cansado já? Nem começou ainda. Tô cedo, meu. Ah, e aí? São tiozão, são tiozão. Vai dar uns back-entres hoje aqui? É, cabunoso. Ah, quero ver. Tu tem que ficar ali, ó. Lá dentro da pista. Lá no cantinho, porque o bagulho vem. Ih, quero ver, hein? Aí, rapaziada, evento. Tá rolando evento top demais, mano. Se liga só essa vibe, galera. Que animal esse evento. E daqui a pouquinho eu vou entrar na pista, mano. Eu tô, assim, um pouco nervoso. Tá cheio de gente, mas sabe que eu fui meio nervoso, porque não tem muita gente. Mas vai ser top demais. Aí, ó. A galera já tá andando, mano. E é isso aí. É drift, é rolê, é drift mid. Aí, sim, hein? Lamborghini, hein? Caraca. Quero ver fazer drift, hein? Ha! Ah, não. Agora ela apavorou, mano. A Lamborghini tem uma Ferrari aqui também. Coisa que pariu. Aí, rapaziada, pera aí. E aí, mano. Olha quem tem um trem de... O Fiuk, mano. Eu já dei uns rolezinhos, mano. Mas eu quero te desafiar. Ah, não. Ah, não. Não, é porque assim, ó. Não, pera. Vai rolar desafio. Vai rolar desafio. Você contra eu. A galera não tá botando fé que o Fiuk é piloto de drift e manda bem. Ah, não. Então, tá botando fé, mano. Sério? Então, vou fazer um desafiozinho. Sabe pro Thiaguinho ali, ele tá super... O bicho toca demais. Tá entrando no back-end nervoso. Então, eu vou te desafiar a ver quem faz a melhor entrada. Melhor entrada. A melhor entrada. Ó, você treina, não precisa ser back-end. Ah, não, não precisa ser back-end. Ah, não, não precisa ser back-end. Ah, tá dando até agora, mano. Todo mundo tá vendo. Back-end eu não treinei. Não, mas não treinei. Back-end é porque a gente não consegue dar aquele back-end. É, então. A gente não tem aquela pecinha e tal, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. É a melhor entrada. Pode ser? Melhor entrada. Vamos entrar junto na pista. Cada um dá o seu rolezinho. Só explica, gente. Porque sabe que quando o carro não tá regulado, não tem como você dar back-end. Não existe possibilidade. É, não tem. Não tem que ir de ângulo. Ah, é outra história, mano. Outra história. Mas dá pra entrar bonito. Dá pra entrar quente. O pessoal vai dar nota. A gente não vai saber quem que vai ser o melhor. Com mais ângulo. Com mais ângulo. É, um suricadinho antes. Só um aqui, ó. Não, eu passo. Vamos, vamos. Vamos entrar. Três tentativas. Três tentativas. E aí a gente não vai saber quem ganhou. Mas o pessoal aí vai deixar nos comentários quem que deu a melhor entrada. Vocês decidem. Vocês decidem quem vai ganhar. Tá, já é. O Fiuk tá se preparando ali. Psicolasticamente. A gente que vocês sabem que não vai ser fácil, mano. Mas é o seguinte, rapaziada. O Fiuk, além de cantor, ele também é piloto de drift. Isso mesmo, mano. Vou falar que eu até acho que ele anda melhor de drift do que como um ator. Melhor cabral, gente. Mas não tem problema. É que ele manda bem mesmo, galera, no drift. O bicho é bom demais. Vai ser difícil, hein? Não vai ser fácil. Eu vi ele andando antes. Ele é um dos caras que melhor tá andando aqui. Isso mesmo, mano. Não tô brincando. Vai lá, mano. Quero ver, hein? Vamos ver quem é o melhor, pô. Eita. E aí, galera. Então começou o desafio. Vamos ver quem que entra melhor nessa curva. Se sou eu ou se é o Bruno Bar. E aí o Gurt tava aqui comigo. Luciano Gurt. Se apresente, Luciano Gurt. Gurt aprendendo a pilotar de lado, né? Aprendendo a pilotar de lado. Aprende eu sei andar. Agora é da F1 pro Drift. Vamos aí. Já tá aquecendo, hein? Safado. Então agora vai, Bruno. Primeira. Essa foi a primeira. E aí, Bussi? Bom, cara. Legal pra caralho. Legal demais, cara. Não vai, Ciccoco. Cadê o F1 aqui? Quero ver, quero ver. Tô bem. Tô bem. Essa foi a segunda. Vamos pra terceira. Terceira. E aí, quero ver, rapaziada. Agora a última tentativa aí. Vai riscar tudo agora. Essa eu quero ver você pegar, hein, Brunão. Essa eu quero ver você pegar. Essa foi a melhor. Essa eu quero ver. Essa, gente, foi quase de ré. Quase um back-end. Rapaziada, o Fiuk mandou bem demais, mano. Vai ser difícil eu bater ele. Eu desde já, ó. Galera, ó. Levem em consideração aí que o Fiuk já dá mais tempo, hein. O Fiuk já dá bastante tempo. Botei em mim, tá, galera? É isso aí, rapaziada. A GoPro tá posicionada aqui. A outra tá lá também. Bora pro rolê. O Fiuk já dá bastante tempo. Primeira tentativa já foi, pessoal. Tentei entrar em terceira marcha, mas não tô conseguindo encaixar essa terceira, essa menina. Vamos entrar de segunda mesmo. Feito segunda corta, mano. De segunda corta, de terceira, eu não consigo baixar a marcha no momento certo. É, rapaziada. Acho que o Fiuk vai levar esse desafio mesmo, mano. Mas o Fiuk, eu vou falar. Ele já andou aqui mais vezes que eu. Então, ele tem vantagem. Bora lá, galera. Pra última tentativa. Agora, agora, vou tá tudo em mim, mano. Agora já é. O Fiuk tá no chinelo, mano. Mano, o volante todo desalinhado. Mas é isso aí, é diversão. É isso aí. É drutimit, rapaziada. É, Fiuk. O negócio foi difícil, hein. Eu vou falar. Eu acho que eu perdi, mano. Eu acho que eu perdi. Porque eu fui mal. Não, vamos assim. Eu quero assistir. Não, porque uma coisa é ver assim. Outra coisa é ver no vídeo. Vamos ver no vídeo, né? Pode ser que... Pode ser. Ah, mas vai lá. O negócio é o seguinte, mano. O Fiuk manda bem. Não só na novela. Não é só um ator, cantor, bicho é piloto de triplo. Não, só porque ele é meu amigo agora. Só porque ele é meu amigo. O Fiuk, obrigado pelo convite para o evento. Cara, evento demais. Top demais. Até a próxima, hein. Eu vou vir na próxima. Não, são muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não deixa de dar o like aí. É isso aí. O Instagram do Fiuk vai estar no perfil também, mas você que vai até conhecer, né? É isso aí. Ator global. E o like do canal da DriftMid aí. É isso aí, vai ter muito videozinho. Top. Tem como botar para a galera clicar aí. Claro, vai aparecer aqui embaixo na descrição. Aqui embaixo na descrição. Instagram não vai aqui. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal, mano. É isso aí. Eu sou Bruno Bairro. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí